Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar A luz do sol, o meu destino A luz do sol, o meu destino Ei Marília, você não sabe o que me aconteceu Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Lascou Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo A luz do sol, a luz do sol, a luz do sol Você não terminou comigo Você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que eu decidi Foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair O meu céu Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber E destruiu o meu céu Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem Como teve essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Isso é um descaso De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vamos perdê Vamos perdê Vamos perdê Ai DG Embaixado só tem um ai Tá respeitando E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar de muito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante vai seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Vai, carequinha! Topa, meu carequinha! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante vai seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília! Ai, bebê! E de novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar de muito agora Se sair por essa porta Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante vai seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar de muito agora Melhor você pensar de muito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante vai seu coração vai me querer Melhor ficar assim Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Vai, carequinha! Toca, meu carequinha! Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante vai seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília Alô, Carlos Melo aqui no Alô Live DJ da Cota Oficial Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura E uma mulher E uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já disse que te quer Eu já disse que te quer Na noite bem-vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo e ouço a sua voz Me perguntando se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa tentam flertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Parece um sonho, vejo em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Nessa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apartam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Nem que a gente foi feliz Nessa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Bom demais Com vocês Bruno e Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Vamos lá Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro bom dia Faltas eu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Graça em graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor A pura linguagem do amor E o final E o final Legal Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Sem seu perfume Tuas rosas Tuas rosas Obrigado, gente Obrigado, galera Vou cantar? E aí, bebê? Fala comigo! Bota um palcinho pra Goiânia Bota um palcinho pra Goiânia Eu tô no palco de duas horas Ensaiando uma recaída E o primeiro já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E hoje para ela Vem O empurrãozinho que falta Pra completar Atenção, Goiânia Bota a mão pra cima Derruba tudo Vai, vai! Ai, bebê! Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzina Sou seu embaixador, bebê! Sou seu embaixador, bebê! E me vê E uma dose pra mudar minha vida Dá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E hoje para ela Vem O empurrãozinho que falta Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Vai, vai! Pra completar Essa chamada Ah, 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 ah Atenção, Goiânia Atenção, Goiânia Tá ligando aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Atenção, vai subir Bota a mãozinha pra cima Todo mundo vai Atende aí E você me chama de benzina Atende aí E você me chama de benzina E você me chama de benzina E você me chama de benzina Quando eu te atacava Quando eu te atacava Você se esquivava Quando você queria Sempre descontava Ah, 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 ah Naquele dia Você falou que ia ligar E não ligou Naquele dia Quase a gente faz Amor e o quê? Quase que isso Ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou Sem tempo Nós ficamos Perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Ei, 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 ei Quase Foi por pouco Pode até ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você se esquivava Quando você queria eu sempre descontava Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor Quase que isso vira amor Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo O tempo ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Quase nós dois Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amarro e faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito amanhã, safado e gostoso de falar O amor é um prato quente, atraente, envolvente Mas a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amarro e faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito amanhã, safado e gostoso de falar O amor é um prato quente, atraente, envolvente Mas a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Jonas Somos Palmeirense, Jonas O amor é um prato quente, atraente, envolvente Mas a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Ensaiando uma recaída E tudo já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de parela Vem o empurrãozinho que falta Pra completar Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Derruba tudo, vai, vai Atenção Goiânia, bota a mão pra cima 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 Atenção vai subir, bota a mãozinha pra cima, todo mundo vai Atende aí E você me chama de vencer Atende aí Quem tá feliz, Goiânia, bota a mão pra cima, bote na palma da mãe Vai, tchau, tchau O embaixador chegou O embaixador chegou O embaixador chegou Já fiz de tudo sem você notar Já fiz de tudo sem você notar Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Atenção 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 Já tenta e fiz de tudo, sem você não dá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar, alma da vamo Como um pequeno cachorro Tá difícil sem essa mina O Daniel de Gustavo Lima Quem gostou da mão não, bota a mão pra cima e faz muito barulho, Goiânia Fecha a calça Santropê que deixa o miguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se estregar De saia de corpo, baixo de barquinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Acertei, Luís! Fecha a calça, São Tropeque, deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, toca cola, mora, caça toda hora de tanto se estregar De saia, de corpo, baixo, de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão É isso! Vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não, hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai, Fran Vai, foi demais Não, hoje não Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final Já sei o final É sempre igual É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Só vai trazer Vai, foi demais Foi demais Foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o amor Já sei o final 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 Nunca é tarde Pra descobrir um amor Que verdade De verdade Alguém assim começou Eu sou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Me ensinando a viver Nunca é tarde Nunca é tarde Nunca é tarde Pra descobrir um amor Que verdade Alguém assim começou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Meu anjo azul 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 Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor Vejo o nosso amor se afastando E entre nós Ficou morando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo Que aos poucos Você vai me perder Não importa Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando Entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo Que aos poucos Você vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Pra que fingir que sofre, eu sei que não No fundo você gosta de me tirar a paz Se faz de inocente, mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Se a solidão insistir em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim por quê? Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Esquecer o seu amor Baby, hoje eu vivo sufocado em minha dor Esquecer o seu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Mas a gente espera, né? Existem várias formas de esperar, né? Mais uma noite Não pude te esquecer um só instante E lembrei assim Ela lembra o povo do Brasil De todos os momentos que te sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dona do teu pensamento Ilusão Ilusão Hoje veja o que restou de mim Largada em mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Então vem amor Vamos acender nossa paixão Vem, vem Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Pede que volte Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo, deixa o coração Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito É tão bonito o perdão, Maraíza É a coisa mais linda dessa vida Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Fica amor Meu coração está gritando por você Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Mais uma noite Não pude te esquecer um só instante Oh, delícia! Vou cantar mais uma aí, vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Está nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra baixo com os corações apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim E deixando assim Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz algo que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Que ilusão Quero ouvir Vai Que ilusão 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 E vai chorar O que é o que é? Cada lágrima que um dia derramei por ti Maravilha? A dor da indiferença Toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender Viver e dar valor de quem te ama Obrigado Obrigado, gente Obrigado Quem tá feliz, Goiânia, bota a mão pra cima Bote na palma da mão Vai! Tchau, tchau O embaixador chegou Falando de Noronha, não tem mais que espelho sem você aqui As noites de Goiânia, fico até sem graça com você longe de mim E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você E aí? Um, dois Você é nova, beleza de qualquer lugar Já vi que viste tudo sem você não tá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar E o Rio de Janeiro perde o seu calor E o Rio de Janeiro perde o seu calor E o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Galera do lado direito Vai botando a mão pra cima aqui, ó Sem você Um, dois Você é nova, beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já vi que viste tudo sem você não tá Já vi que viste tudo sem você não tá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar, alma da mama Como um pequeno cachorro Tá difícil sem essa mina Entendeu? Gustavo Lima Quem gostou do moral, bota a mão pra cima e faz muito barulho, Goiânia! Vamos aí com a gente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Minhas madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser viva o que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço E aperto em seus braços Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Você não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco E esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E aí E assim quando eu te vejo Eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Se enredo Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Obrigado Vamos lá Beleza Essa música Foi um sucesso Que nós gravamos Uma música que eu fiz Com o Felipe Com o Valeriano Eu posso passar do tempo A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar Essa música Te hice tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu lo assumo Eu admito Que se foi meu erro Eu equivoto Eu me me acuselar Eu me acuselar Vocês se蛀 me acuselar Eu me acuselar Eu te sentir tanto Eu me acuselou Acuselou Eu te score Eu tecido Eu me acuselou Você me acuselou Eu te creepo E me acuselos Eu vou lutar por esse amor e tratar de redimir Um erro tão infantil como este por não saber valorar E hice tanto mais nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz resqueie blanjandose E com os olhos empapados me deixaste foi na cobardia O que eu fazia em essa hora Te levaste assim de golpe a esperança e minha razão de ser Já não sei o que fazer com esta vida já perdí a fé Só quero que um dia me perdones por amor de Deus E com os olhos Eu vou lutar por esse amor e tratar de redimir Um erro tão infantil como este por não saber valorar E hice tanto mais e em essa hora Eu vivia aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz resqueie blanjandose E com todos os olhos empapados me deixaste foi na cobardia O que eu fazia em essa hora E com todos os olhos empapados me deixaste foi na cobardia Nesta vida já perdi-la a fé Só não quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela Traz uma cachaça pra mim, amor! Sempre sim 慢慢 Isso é presente Por que Existe toda das páginas Dessa história Paz escrever Não vem A mente Antes de meravis Depois que o people Você vai deixar Você é o que pensa que A gente vacila Porque ele tá Só tota przysz Nossa amor É uma caculha Índo antigo Mas vou te fazer Lembrar de tudo Que lhe prometeu Se você é capaz de me esquecer Nossa, agora não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Quantas anos atrás, amor e muito mais Se você é capaz de me esquecer Fala comigo, bebê Se eu vou ter lá, bebê Seria covarde a ir embora Resistir todas as páginas dessa história Mas prevê que não venha inventar o fim Para mais Depois quando temos juntos você vai deixar o mar Será que pensa que a chuva se morrerá mudar A cama ainda vai ver Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima Vem comigo, vai Nossa, agora não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Nossa, agora não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer E de me esquecer Essa não pode faltar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas dá que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo E eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero o quê? Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Que ainda você quer ser Que a honra Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Eu quero te E aí E entregar E aí 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 E aí